E aí... Viu pra cima, vai pra cima! Aí! O balanqueiro tá balanjando! Aí! O balanqueiro tá balanjando! O balanqueiro tá balanjando! Ela diz assim ó... Ela vai passar a nova bruxa... Ela vai pra você estar com o rio... Ela dançou com o rio... Ela dançou como quer... Ela joga a bala pra ela... Ela vai me dando seu papel... Eu quero aqui o coração pintado... Que bom! Tá balanqueiro tá balanjando! Igual assim Dambalagada, malagada, malagada Alex, Dambalagada, meu povo Ela é do clã, do cateado, professor Ela é de meia, vem de jornal Ela sabe que isso já é o chão Ela é a bonita liberdade Ela é a luta comunidade Dambalagada, meu chachão Dambalagada, meu novinho aí, ó Dambalagada, meu comiço Dambalagada, meu senhor É bom, meu mais feliz assim Amando o outro, cuidando de rir Eu faço o bracatu pra ela Ela é o bracatu pra mim Faço o bracatu pra mim Faço o bracatu pra ti Faço o bracatu pra mim Eu faço o bracatu pra mim Ela é a pegueireira do seu cérebro Veja ela como ela é Ela tem o origem marginal Ela é de meia, vem de jornal Ela sabe que isso já é o chão Filha de manjal, vai dar Vambalagada, meu novinho aí, ó E ela faz o bracatu pra mim Faço o bracatu pra mim Faço um bracatu pra mim É bom, meu mais feliz assim É bom, meu mais feliz assim Amando o outro, cuidando de rir Faço o bracatu pra mim E ela faz o bracatu pra mim Faço o bracatu pra mim Traz um filme na cabeça, né? Faço o bracatu pra mim Faço o bracatu pra mim Uma moça aqui Passando mal E o pessoal está pedindo os bombeiros, é isso? Oh meu Deus De hoje que ela está aqui passando mal Eu estou falando aqui, mas só para mandar A polícia militar poderia A voz de irmã está com um problema verde